Olá a todos, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa da Leroy Merlin. O meu nome é Marta Marques e hoje estou aqui na companhia da Filipe Castanhas da Malix World que nos vai ensinar a fazer um painel sensorial para os mais pequeninos. Filipe, bem-vinda e obrigada por teres aceito o nosso convite. O prazer é tudo meu, obrigada. Filipe, que painel é que nós vamos fazer aqui hoje? Que projeto é este? Então, isto é um projeto de fazer painel sensorial para crianças, que é um painel de madeira, um painel educativo. Acima de tudo, não é? Sim, acima de tudo. Não tem nada de didática, é mesmo educativo e é para as crianças desenvolverem a motricidade fina, a coordenação motora através de aplicos do dia a dia que são aqueles em que elas têm realmente interesse em mexer, porque nos vêm mexer e querem imitar o nosso comportamento. Estes painéis podem ser de que idades até que idades? Isso depende muito do interesse da criança, dá para várias idades, podemos ir desde os 7, 8 meses, a partir do momento em que os bebés se começam a sentar sozinhos, já conseguem explorar os painéis, até aos 3, depois há dos 3 aos 6, então há aqui várias idades que podemos fazer um painel. O importante é que o painel seja evolutivo, ou seja, que seja um painel não que se foque só numa idade, mas que dê num intervalo de idade, por exemplo dos 7 meses até aos 3 anos, com atividades de vários níveis de dificuldade. Este painel que nós vamos fazer aqui hoje é para que idades? Só para termos assim uma ideia. Sim, é para 7, 8 meses até aos 3 anos. Ok, então eu estou a ver aqui muita coisa em cima da mesa, temos muitas ferragens pequeninas, consegues nos dizer o que é que temos aqui para começarmos a dar início ao nosso projeto, também para as pessoas saberem quais são os materiais que vão ser necessários? Neste caso, com os apliques que eu escolhi, temos aqui várias porcas normais, porcas mama de vários tamanhos, porca sextavada, são tudo ferragens que as pessoas já estão habituadas e que conhecem. E que são fáceis de encontrar. Sim, sim, sim. Os camarões? Os camarões de vários tamanhos, aquelas argolas que se usam em porta-chave, depois temos aqui anilhas também de diferentes tamanhos, e os parafusos que é importante não serem mais compridos que a própria espessura do painel para não passarem para a estrada. Pois, isso é importante. Sim, sim. Portanto. Dentro das ferragens que nós temos aqui, ao olhar aqui para esta madeira, vejo que já temos aqui umas portinhas aplicadas, não é? Também utilizaste aqui umas ferragens. Sim, neste caso este painel foi preparado, a medida é 40% e já foi preparado o corte da madeira, como podem ver, em forma de casinha, porque é a nossa imagem de marca. A gente estará lá para cá. Sim. Em forma de casinha. Super fofo. Tem 40% da altura e já foi cortado, ok? Que tipo de madeira é esta, Filipe? Esta madeira, neste caso é pinho maciço, mas podemos utilizar contraplacado ou restos de madeira que tínhamos lá em casa, qualquer madeira serve. Ah, então este projeto também pode ser assim, um projeto sustentável. Posso aproveitar uma porta de um roupeiro que eu tenha para lá e aproveitar para fazer um painel destes. Sim, o objetivo é mesmo esse. É as pessoas reaproveitarem aquilo que têm, não só a nível da madeira, mas também dos apliques que vão utilizar. Importante é, na preparação do painel, lixar os cantos. Pode ser até um painel em formato retangular, por exemplo. E para lixar? É importante lixar. Temos aqui dois exemplos de lixa. Esta, a primeira de grão 80, sim. Em que podemos começar por esta e depois, para finalizar o acabamento, uma de grão 320. Pronto, é importante lixar os cantos. Obrigada. É para as crianças não se magoarem. Exatamente. O material que temos aqui nestas portinhas é exatamente o mesmo que está no painel? Sim, é exatamente o mesmo. Como é que podemos preparar o painel? Para depois preparar a fase seguinte, é a fase de envernizar, também opcionalmente, caso não tenham essa opção em casa. Não há problema, mas temos aqui um exemplo de... É este verniz? É, exatamente. De um verniz. Então, para que é que serve o envernizamento? É precisamente por uma questão das crianças, muitas vezes, quando mexem nos painéis ou nos brinquedos, sujam, têm as mãos sujas. Com o verniz, nós podemos só passar um paninho e o painel fica logo limpo, sem o verniz... E acaba por dar uma durabilidade maior à peça, não é? Exatamente, exatamente. Muito bem. Só de referir que é importante em todas as tintas e no verniz que tenham esta imagem, que são vernizes e tintas próprias para brinquedos de crianças. Apesar disto não é considerado um brinquedo, um pai não. Mas, tem que ser tintas ou vernizes não tóxicos. Ok, isso é importante também. Muito bem, Filipe, começamos por onde? Então, vamos começar primeiramente por colocar aqui o primeiro aplique, que tem que ser este o primeiro, porquê? Porque vamos precisar de fazer uma medição para poder-lo colocar direitinho. E este vai ser o ponto de lança, é isso? É, exatamente. Temos aqui duas porcas mama, eu já preparei aqui esta parte para... Para não perdermos tanto tempo, para passarmos aos outros projetos que temos. Mas, isto é um varão roscado, tem uma porca sextavada, tem duas anilhas, duas porcas, dois camarões para fixar ao painel e para fechar, duas porcas mama. Então, como é que vamos fazer esta medição? Precisamos de uma fita métrica. Ora, fita métrica. Está aqui. Ah, boa, desculpa. Não faz mal? Quase me mordia. E o lápis que também está aqui. Exatamente. Eu já estou ali mais avançada, já quero passar para estes projetos todos. Então, nós medimos. Pronto, eu coloco mais ou menos aqui ao pé do nosso logotipo, aqui em cima. Então, fazemos uma medição. Por exemplo, estamos aqui no 49 e marcamos o ponto do meio. Ok? Aqui no 49. Portanto, deixas mais ou menos 10 centímetros da parte superior até ao sítio onde queres colocar a peça. Isto é sempre algo opcional. Depois, coloco outro ponto também. Coloco, faço três pontos para conseguir guiar. Ok? Três pontos com a mesma medida. Depois, o que é que eu faço? A seguir, preciso de uma régua. Uma régua. Já foi ao sítio certo. E nós aqui vamos medir a distância dos camarões para perceber onde colocar, então, aqui neste caso, 8 centímetros. Então, 8 centímetros partindo ao meio fica 4. Então, vamos de meio marcar 4 sempre na medida do ponto que marcámos e para cá e para lá. Ou seja, para a esquerda e para a direita. Então, temos aqui este ponto 4 centímetros e depois para aqui também 4 centímetros. Daqui achamos os dois pontos para colocar, para fazer os nossos furos. As primeiras furações do nosso painel. Exatamente. Ok. Então, precisamos de uma, de um berbequim para furar. Temos aqui. Este berbequim tem aqui a broca muito, muito fininha. Vocês têm que ver aqui o camarão mais ou menos a espessura. E isto é só para dar, assim, um pontozinho. Tenham cuidado, porque o painel, pronto, tem uma espessura que não é muito grande. Então, se vocês forem com toda a potência, podem furar o painel todo. Temos que furar devagarinho, não é? E é mesmo devagarinho, só um bocadinho. Nem é preciso ser uma parafusadora muito potente. Aliás, é bom que não seja muito potente. E agora, vamos aqui colocar um camarão, rodar. Qualquer pessoa pode fazer isto lá em casa, até porque eu não tinha jeito nenhum para bricolagem quando comecei a fazer isto. E agora faço os painéis sensoriais. Exatamente. E são como eu, que tenho pouca força. Enchem aqui um ponto. Não conseguem. Utilizam aqui a ajuda. Neste caso, eu, é um objeto, assim, durinho e pontiagudo. Não tem que ser exatamente esse. Exato, que possam colocar lá dentro e rodar. Muito bem. Isto é uma maravilha. E assim não tem que estar aqui a forçar, nem a pedir, se for uma mulher a fazer, nem a pedir ao marido. Não precisam. Conseguem fazer sozinhas, perfeitamente. Aqui vamos ao segundo camarão. Aquela medida de 4 cm é alguma medida especial? Foi por alguma razão? Sim. É metade da distância dos camarões. Ou seja, também conforme depois o tamanho do varão que eu tenho. Exatamente. Exatamente. Temos que medir onde é que vão ficar os camarões e colocamos metade para um lado só para ficar centrado. Ok. Caso seja, não queiram que fique centrado nem precisam de estar com esta preocupação toda. Muito bem. Pronto. Agora usamos aqui os camarãozinhos para ficarem direitinhos e vamos aqui colocar o nosso varão. Vamos cordar aqui um bocadinho a porta. e vais usar estas para ele não sair do sítio. Exatamente. Para fechar. Eu posso fechar de um lado e tudo do outro. Assim como a assistente é muito mais fácil. Também tem que aprender. Pois. Mas é mesmo simples e é engraçado que isto são só peças de adultos, não é? E de repente conseguimos construir uma peça para uma criança. Exatamente. Super didática. Aqui, fechar bem, também podem por uma questão de segurança optar por utilizar uma cola específica dá super cola 3 porque às vezes as pessoas têm em casa ou então uma cola específica para metais para fechar e isto não sair aqui. As crianças gostam muito deste barulho e de rodar aqui. Temos a nossa primeira peça montada. Exatamente. Isto, por exemplo, uma criança de 8 meses faz perfeitamente. Estão giro. Muito giro. Filipe, a segunda peça. Quer dizer, a terceira porque esta aqui já estava. Agora passamos a colocar todas as peças no painel para perceber a disposição das peças. Então agora vamos à parte que eu estava a bocado com pressa. Exatamente. Então, neste caso nós temos algumas ferragens e também algumas peças que são cortadas a laser e são pintadas à mão que até uma boa ideia é vocês pedirem aos vossos fitos para vos ajudarem a pintar as próprias peças do painel. E aqui também participam. Sim, e temos aqui algumas tintas que da mesma gama do... Essas tintas, não é? Sim, sim. Que são exemplos de tintas que podemos utilizar para... As cores são importantes para este projeto? Sim. Ou podemos utilizar qualquer cor? É assim, podem utilizar qualquer cor, mas eu aconselho a que utilizem cores pastel ou mais neutras. Porquê? O painel já tem muita informação. Se nós formos utilizar cores muito vivas, é demasiado para as crianças. A concentração depois acaba por ficar mais... Confuso, talvez. Mais confuso. Então, já é um painel com várias atividades e eu aconselho a que utilizem cores mais neutras. Que foram essas que nós trouxemos, não é? Sim, cores mais clarinhas. Mais clarinhas, exatamente. Normalmente os pais gostam de utilizar cores a combinar com os quartos das crianças. Então, nós vamos aqui colocar a disposição, mas não tem que ser assim. Isto é apenas uma... Isto é o quê? Isto é uma fechadura. Ok. É. É um dos apliques favoritos. Eu vou perguntando assim enquanto tu tiras? Sim, sim, claro. Isto é apenas uma... Estamos a dar uma opção, como é óbvio, mas há muitas conforme as crianças queiram. É importante, e os pais queiram, é importante colocarem as coisas variadas, fáceis, difíceis, médias e dispostas em diferentes sítios. Porque a ideia é que este painel é duro, não é? Sim, a ideia é... Portanto, por isso é que estamos a fazer atividades mais fáceis, outras mais desafiantes. Claro, às vezes as pessoas têm a ideia. Ah, é só um painel. Não, isto dentro de um painel tem muita coisa. O interruptor. Qual é a criança que não gosta de fazer isto 10 vezes por dia? E aqui não gasta eletricidade. Exatamente, nem estraga o interruptor. Ao estragar, nós substituímos. Pronto, aqui isto vai para o final. Então, agora que já temos as peças mais ou menos dispostas no painel, estão todas com espaço para nós podermos manipular as pecinhas e não, também não convém ter na minha, pronto, o que eu aconselho, não meterem também demasiadas coisas. Está bem, juntas, senão depois a criança às tantas... Deixar algum espaço, uma nobra para poder mexer e explorar à vontade. E isto aqui também é só uma sugestão da tua parte, não é? Exatamente. Se as pessoas quiserem aplicar menos peças, podem aplicar, se quiserem mais, aliás, se quiserem aplicar menos e depois fazer uns desenhos, isto aqui é uma mera sugestão e uma muito boa sugestão. Pronto, tudo isto nós podemos encontrar na vossa loja, como já sabem. Aqui vamos começar por colar as peças que precisam de ser coladas ao painel antes de parafusarmos tudo o resto. E retiramos estas que estão à volta? Não, não é necessário, vamos só tirar aqui os ponteiros, preciso aqui, esta cola é uma cola de madeira, é cola branca de madeira, muito fácil de encontrar também, então nós vamos colocar aqui no nosso relógio porque ele vai ficar fixo e depois só os ponteiros é que vão mexer de um lado para o outro. Também super fácil de aplicar. Sim, não é preciso encher em isto de cola, é só um bocadinho que esta cola é muito muito forte e muito potente, está bem? Então, convém... Ainda vamos precisar de mais cola em algum sítio? É no final, sim. Ok, então eu vou por aqui de lado. Ok, convém alinharmos para isto não ficar torto. Pronto, vamos meter a cola para dar tempo de secar e depois podermos fixar... No final do projeto já vai estar mais... Sim, sim, sim. Agora vamos passar a furar, a parafusar, essas coisas todas. Ok, então vais precisar da parafusadora? Sim. E vais manter os objetos aqui para não perdermos o fio à meada? Exatamente, vou manter os objetos e vamos fazer um a um. Podemos começar pelas rodas dentadas, que são estas três rodas. Muito bem. Apesar de podermos parafusar diretamente, eu aconselho em primeira a furar-nos, uma a uma. Porquê? Porque estas rodas, basta uma estar fora do sítio que já não vai rodar. Ok? Então, vamos começar por furar ali com... Cubre o pouquinho. Cubre o pouquinho, se faz favor. Aqui tens. Isto tendo uma assistente é tudo muito mais fácil. Então, começamos aqui... Queres que eu segure na peça? Não, vou ter é que tirar aqui isto, esta coisinha, este medidor. Exatamente, obrigada. Boa, exatamente. Vamos fazer um furo pequenino, não é preciso, muito grande. Ok. Acho que ficou. Ficou. É só mais ou menos para marcar o sítio do parafuso, é isso? Exatamente, sim. E aqui, vamos ter que meter sempre anilhas, porque as rodas, como vão rodar, é importante colocar o mano. Agora, está aqui, vamos colocar um parafuso. Muito bem. Aqui dentro e vou aqui... À parafusadora. À parafusadora. Eu vou colocar aqui de lado, à medida que vais precisando, dizes-me que eu dou-te. Caiu aqui, desculpa, podes só apanhar aqui o patinho do labirinto que caiu aqui no chão. Tá, claro. Só para a gente não calcar. O labirinto do patinho. Pronto, esta é tão potente que isto fura logo tudo. Isto não pode estar furado até ao fim. Portanto, máquina simples, não é? Não é preciso ser nada muito forte. Exatamente. Isto não pode estar furado. Não pode estar... Tem que estar laço. Tem que estar laço, que é para poder rodar. Exatamente. Agora, vamos aqui à segunda pecinha que nós vamos colocar aqui, não demasiado junto, senão não dá para rodar, nem demasiado afastado. Tem que ser ali um QB. Deixar uma folgazinha. Uma folgazinha e vamos furar. Muito bem. Isto agora é furar para usar. Agora é uma logística. Sim. Consegues? Consego. Consegues segurar aqui, Marta? Já agora... Vamos ver se isto... Já está. E agora seguro eu. Obrigada. Vamos aqui à outra anilha. Isto às vezes pode correr mal, como já me correu muitas vezes, em casa, não é? E não faz mal. Vocês pegam, tiram e fazem outro furo. Porque depois não se vai ver. Pois, porque fica sempre escondido pela rodinha. Não se preocupem, está bem com isso. O importante é dar em mãos à obra, fazer... Ó, já temos aqui duas. Agora vamos à terceira. Isto na terceira é que às vezes é sempre mais difícil. Pronto, temos que alinhar as duas primeiras. Elas não podem estar assim tortas, têm que estar assim direitinhas. Ok. E depois vamos colocar a terceira aqui, com este espaço, vamos ver. Tens aqui. Pronto. Só um furinho muito pequenino, mais uma anilha e mais um parafuso. Depois tu vais testar. Vamos ver a prova dos nove. Não, é que eu já estou na dúvida se isto é só mesmo para crianças pequeninas. Porque antes do live começar, estávamos aqui todos a brincar com os painéis. Vamos lá testar. Roda aqui para ver se pronto, correu. Muito giro. Muito giro. Sim, os adultos também gostam muito de mexer, é verdade. Dizem que é anti-stress. Então, já temos três peças neste momento instaladas. Sim, agora vamos aqui colocar uma outra opção, que é para as crianças aprenderem aqui a rodar a chave, a colocar e a tirar a chave. As crianças adoram. Mas neste caso, temos aqui uma correntezinha, porque convém todos, para estas idades, até aos três anos, todos os elementos ficarem fixos ao painel e as crianças não poderem tirar as chaves e desaparecerem com elas, ou porem à boca, etc. Então, por uma questão de segurança, nós utilizamos sempre, fixamos sempre, pronto, as coisas. Muito bem. Aqui vamos utilizar estes parafusos. Aqui não vamos precisar de furar, podemos colocar diretamente, porque são parafusos já autorrescantes, então podemos fazer diretamente. A parafusadora? Sim, se faz favor, obrigada. Alinhamos, pronto, o aplico para ficar direitinho. Queres que o segure? E vamos... Aqui, deixa-me só, isso. Obrigada. Pronto. Primeiro já está, vamos agora fazer um na diagonal, para ficar direitinho e não se mexer mais. E o resto já estamos à vontade. Exatamente. Atenção que também podem utilizar uma parafusadora manual, está bem? Eu, ao início, utilizava manualmente, porque eu não me sentia tão segura. Nestas elétricas, então fazia manualmente, demora mais tempo, mas também funciona. E aqui, na corrente, é mais uma coisa que as pessoas podem personalizar. Neste caso, escolhemos esta corrente, que está aqui. Sim. Mas, na verdade, podemos personalizar com as coisas. Exatamente, pode ser outra desde que fixe ao painel. Desde que dê assim para fixar. Agora, vamos aqui colocar a corrente. Preciso do outro... Do aqui? Não, não, do outro mais grossinho. Ok. Olha, agora é melhor escolheres tu, qual é que tu queres? Do mais fininho, isto tem dois tamanhos. E nós vamos utilizar os dois, consoante os tipos de parafusos que vamos colocar. São... Eu, se calhar, deixo este já aqui. Se depois quiseres trocar. Ok. Pronto. Já temos aqui estes dois apliques. Muito bem. Vamos passar aqui a este. Pode ser? Vamos. Este aqui, como podem ver, tem um grau de dificuldade maior, porque a criança tem que fazer este movimento. É um movimento completamente diferente. e acreditem que não é fácil para eles fazer e depois ter que retirar, mantendo o dedo nessa posição. O meu filho, por exemplo, tem três anos e meio e já conseguiu fazer uma ou duas vezes, mas após muitas tentativas e não é... Para nós é super fácil, para eles não. Para eles é uma conquista quando conseguem. Exatamente. Portanto, tudo o que é este tipo de apliques, que são, estes até é utilizado muito nos bombeiros, não é? O mosquetão. O mosquetão. Tudo o que é este tipo de apliques, nós vamos utilizar aqui uns camarões para fixar ao painel. É porque já podemos fazer os três, mas se virem os três, têm formas diferentes de manipulação. Então, este é assim, este já é com este dedo para baixo e para cima, também é bastante difícil para eles e este aqui é de... Esse é o mais desafiante deles todos. Depende da criança. Isto vai variando de criança para criança. Mas pronto, são três tipos diferentes de mosquetões. Então, nós vamos agora furar aqui os três para colocar os camarões. Isto parece mesmo simples. É, mesmo simples. E isto é bom para quando vocês têm momentos de stress com as crianças, vêm aqui e libertam o stress todo. Pronto, três furinhos pequeninos. Vamos colocar os camarões. Exatamente, vamos colocar aqui os camarões, da mesma forma que colocámos ao bocado, rodar. Atenção para não rodarem isto até furar o outro lado, é sempre importante irem vendo se fura, se não, eu já tenho prática, já sei que não vou furar, mas é sempre importante vocês irem colocando a mão por trás e percebendo se está a furar o outro lado ou não. Está bem? Aqui podemos encaixar e depois já vamos finalizar para fixar o painel. Ok. O que é importante. Vamos ao segundo. E aqui este é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Se quiser experimentar... E também vamos conseguir colocar todos no painel para depois não se perder as pecinhas. Exatamente, para depois não haver o perigo das crianças tirarem, etc. Exatamente, estás a ver? Acho que precisa ir da tua ferramenta. Pois, isto é uma grande ajuda. Vou deixar aqui um bocadinho. Para se ver bem lá em casa, para verem como é super simples. Até a Marta que nunca fez. Exato. Nós não ensaiamos isto. Atenção, ela está a fazer pela primeira vez. E a ver pela primeira vez como é que realmente isto se monta. E é mesmo sempre, tendo as pecinhas todas e o projeto já pré-pensado com o que nós queremos colocar. Na realidade, eu conheço também bastantes até avós e pais que já fizeram isto em casa para as crianças e eu... E tenho mesmo pessoas que me vêm perguntar Ah, o que é que acha de eu fazer assim? E, portanto, se tiverem dúvidas também me podem contactar e eu vou respondendo. Agora, para fixar o painel, o que é que eu fiz? Arranjei estas argolinhas que são utilizadas nas fechaduras. Nos parquechados, não é? Exatamente, e coloquei uma correntezinha para fixar o painel. Isto foi uma solução minha. Há várias soluções. Pronto, isto é uma sugestão. E é prático. Sim, com coisas do dia-a-dia, mais uma vez. Aqui colocamos a argolazinha. Até podia fazer mais facilmente, que era abrir e colocar, mas pronto. Podemos, por exemplo... Aqui tem que ser naquela dama, mas nesta não. Eu seguro-te aqui para ser mais fácil. Obrigada. Pronto. E vamos aqui à terceira. Muito bem. Já está. E agora vamos fixar com o parafuso dos mais pequeninos, porque não precisamos de um muito grande, o próprio painel. Posso? Pode. Claro que sim. Convém também não ficar muito apertado, não é? Ou pelo menos, se calhar não muito longe. Esta parafusadora tem tanta potência que eu tenho que me conter na força. É bom sinal, é bom sinal, é muito boa. Depois temos aqui o segundo. E finalmente o terceiro. E finalmente o terceiro. E aqui já temos os nossos mosquetões todos presos ao painel, super seguros. Portanto, daqui não há forma, como podem ver, de sair. Ok? E assim evitamos que eles ponham na boca, evitamos que percam essas pecinhas e está sempre aqui seguro. Exatamente. Muito bem, próximo passo. Próximo passo. Portanto, já temos aqui esta, já temos o nosso relógio aqui a colar-lhe a secar. Que falta acabar, exatamente. Já temos as nossas rodinhas montadas, temos aqui estas chaves, temos os mosquetões. Próximo passo. Então, vamos aqui, por exemplo, ao interruptor. Os interruptores, que as crianças adoram fazer isso. E eu queria partilhar também uma curiosidade, que às vezes as pessoas acham, ah, mas para que é que é um interruptor? É muito fácil carregar as crianças. O meu filho, na altura, quando começou a explorar os interruptores, ele carregava, por exemplo, uma vez em cima e depois queria carregar outra vez em cima. Porque as crianças, quando carregam, em algum aplique e faz. Repetem o movimento. Repetem o movimento. E só passado algum tempo é que ele percebeu a dinâmica que a seguir tinha que carregar em baixo. Portanto, isto também é uma aprendizagem. Isto qualquer pessoa pode abrir. É mesmo à mão. Podem abrir o interruptor. E como podem ver, tem aqui dois buraquinhos, ou até mais. Mas pronto, neste caso vamos utilizar estes dois para fixar o interruptor ao painel. Ok. Vão usar de parafusos? Parafusos. Dois parafusos, um para cada lado. Há parafusadora. Aqui tens. Colocamos assim. E aqui. Um já está. A mão demora mais tempo. Mas... A partilha é muito mais fácil. Pois. E agora é só encaixar, tanto para um lado como para o outro. É só encaixar. Estão a ver? Com força. Já está o nosso interruptor. Passamos então aqui à tomada e à ficha. Queria falar um bocadinho sobre isto. É algo muito controverso, porque há muitos pais que me escrevem a dizer que... Ah, então mas não é perigoso estar a ensinar as crianças a mexer numa ficha. Até colocamos aqueles objetos para eles não porem os dedos na ficha. Pronto. No meu caso e no caso da nossa marca, o objetivo, para já isto é um conceito mesmo que promove a independência da criança. Mas... Mostrar realmente qual é o objetivo. Sim, mas não o perigo. Então, o nosso caso, nós em vez de estarmos sempre a dizer não podem fazer isto, isto não, isto não, isto não, que a criança na realidade vai lá tentar fazer na mesma. Porquê? Porque as crianças são curiosas. Claro. E ainda bem que são, não é? É assim que elas exploram o mundo. Nós dizemos, ok, aqui não podes, mas aqui podes. Então nós damos uma oportunidade à criança para poder explorar. Assim que a criança consegue fazer isto e explora bastante, já não vai ter interesse em explorar nos verdadeiros e nos perigosos. E correr realmente o risco. Exatamente. E eu estou a dizer isto porque isto foi o que aconteceu mesmo com o meu filho. Eu dei-lhe esta opção e depois ele de tanto explorar, já sabia como é que funcionava. Já não tinha graça nenhuma. Já não tinha piada. Os aparelhos já não tinham piada. Já explorou, está explorado. Muito bem. Portanto, mais uma vez a ficha. Temos aqui uma correntezinha para ficar fixa ao painel. Agora temos que tirar aqui um parafuso para podermos abrir e fixar a própria... Como fizemos com o interruptor. Sim. Vais precisar de alguma chave destas? Não. Ou pode ser cá parafusadora? Pode ser. Ok. Acho que sim. Vamos tentar. Ah, porque é o outro. Temos que trocar aqui uma pontinha. Que este aqui, este parafuso inglês, já está a sair. Depois abrimos a nossa tomada. A caixinha. Sim. Isto é fácil, mas sabem que... Cuidado com as unhas. Ah, pois. Convém cortar as unhas antes de fazer este tipo de coisas. Queres, às vezes, alguma chave? Ah, já está aqui. Já está aqui. Tem aqui este orificiozinho. Estão a ver? Para puxar. Se não, pedimos aqui o auxílio para abrir. Pronto. Aqui está. E como podem ver, também tem vários buraquinhos onde podemos colocar os parafusos. Neste caso, vamos aqui meter nestes. Vamos nas laterais. Nas laterais. Mas basta dois parafusos na diagonal. Nem é preciso colocar as quatro. Não se preocupem, fica mesmo bem fixa. Vamos aqui trocar outra vez. Este. Isto estamos sempre a trocar consoante as cabeças dos parafusos. O tipo de parafusos que temos. Vamos aqui. É este. Colocar um. Ah, agora. Pronto. Normalmente as crianças perdem a vontade de brincar com os brinquedos deles, não é? Que são mesmo direcionados para eles. Isto aqui é um painel que dura imenso tempo. Porque eles podem descobrir as várias peças que têm com umas mais desafiantes que outras e acabam por não se cansar tão rápido do brinquedo. Neste caso, não é um brinquedo? Sim, sim, é verdade. Eu lembro-me... Acabam por ter várias atividades num painel solo. Exatamente. Eu lembro-me de comprar imensos brinquedos ao Malik e ele só queria brincar com os taparoués da cozinha. Pois. E com molas. E com molas, etc. Porque é tal coisa. Ele via a mamãe mexer no taparoués. Ele também quer. É curiosidade, não é? É curiosidade. É assim que eles exploram todo o ambiente e aqui, pronto, têm essa oportunidade. E eu tenho feito algumas feiras até, porque nós só temos loja online, mas eu tenho feito algumas feiras e é muito engraçado que os pais também adoram mexer nestas coisas. Não é só as crianças. Porque é apelativo. Isto também é importante na disposição de tudo, de ser algo apelativo, não é? E ser algo que seja bonito. Eu acho que também pode influenciar da criança gostar ou não de fazer. Pronto, aqui temos já a nossa ficha e a nossa tomada. Já está. Vamos então passar aqui a esta fechadura. Isto também costuma ser desafiante aos mais pequeninos? Sim, sabes porquê? Porque normalmente está assim e eles querem puxar e então têm que perceber. Então até conseguirem achar o meio para isto passar é algo que é complicado para eles. Sim. Não é com meses que conseguem fazer isto. Não. Não é tão fácil como nós achamos. Vamos colocar aqui direitinho. Mas realmente cada peça tem a sua parte didática porque nós olhamos para o fecho e pensamos mas um fecho aqui, a criança nem vai conseguir mexer nisto. Mas realmente tudo tem... Tudo tem o seu porquê. Tudo tem o seu porquê. Não há nada aqui escolhido ao acaso. Nada. Também é interessante colocar em algumas texturas de tecidos para estimular a parte sensorial. Também é muito interessante. Nós depois vamos mostrar alguns exemplos de produtos que temos ali também que estimulam essa parte. Pronto, aqui é dar azo à imaginação e é este o mote deste projeto. Até foi a criatividade. Eu adoro fazer coisas... Pronto, criar e então é mesmo uma pessoa ser criativa e convém não fechar tudo até ao fim que é para podemos depois colocar isto alinhado e no final se eu preciso... Podemos apertar tudo. Apertar melhor, está bem? Pronto, já está o nosso fecho. Agora, já que estamos... Faltam-nos três pecinhas. Três, quatro aqui e depois ainda o relógio. O relógio com os ponteiros. Sim. Vamos aqui ao rodízio. O rodízio é algo que eles conseguem logo inicialmente... Começar a brincar, não é? E eles... Engraçado, porque eu na altura utilizei isto mais pela situação de rodar, mas o que eles gostam também muito no rodízio é o barulho. Ok. Eles, pronto, gostam muito também deste estímulo sonoro, não é? Então é algo também muito interessante para eles. Há até aqueles rodízios... Há até aqueles rodízios de quatro pontas também, que são interessantes. Eu escolhi este mais simples, mas existem vários à venda na vossa loja. É mesmo engraçado como é que peças de adultos podem ser tão interessantes para fazer brinquedos didáticos. Exatamente. Nós não pensamos, não é? Aqui está o nosso servízio. Já está pronto. Pronto, agora vamos aqui ao labirinto. O labirinto, nós temos aqui uma pecinha do labirinto. Então, uma das opções para fixar o labirinto, a pecinha, é este parafuso, em que a ponta não é autorrescante, é lisa, e nós colocamos aqui por baixo, a pecinha já vem com um buraquinho, e uma porca-mama para fechar e ficar aqui fixa. É importante a situação também da cola para isto, porque às vezes as crianças ao manipularem pode soltar a pecinha. E em relação ao tamanho, isto é tipo um buraquinho roscar? Não. Não, é um parafuso. Ah, desculpa. Este parafuso, o tamanho, convém ser quantas vezes? É assim, o tamanho tem que ver, pronto, o tamanho das peças em conjunto, e depois ainda tem que sobrar para apertar a pecinha. Ok, e deixar um bocadinho de folga também aqui à frente, não é? Sim, mas não ficar apertado, porque senão a peça não desliza, ficar um bocadinho de folga, não precisa de ser esta quantidade, pode ser menos, pronto, isto depois os parafus também têm medida standard, então não dá muita margem de manobra. E aqui nós vamos, para ter esta margem por baixo, vamos ter que colocar o labirinto em altura. Para fazer altura ao labirinto vamos utilizar umas porcas, mas em primeiro vamos aqui furar só de um lado para mostrar, só para começar de um lado, mas eu não costumo furar já do outro, porque eu gosto que as coisas fiquem bem alinhadas, então furo só de um lado e depois alinho e é que furo do outro lado, está bem? Muito bem. Mas isto, se quiserem furar logo diretamente, mas pronto, há mais margem, pode haver mais margem de erro, se furarem logo diretamente. Aqui temos que utilizar uns parafusos um bocadinho maiores, porque temos que contar com a altura. Tem que ter o tamanho da madeira e também da porca que vamos utilizar. E colocamos aqui, eu, o que é que faço? Enrosco só um bocadinho até com a mão e aqui... Para certificarmos que está mesmo no furo. Exatamente. E aqui, já sei que o labirinto não mexe, coloco outra porca aqui por baixo para dar altura e agora aqui é que vou colocar bem o meu labirinto alinhado e agora aqui é que vou furar novamente. Muito bem. Isto é a minha técnica, se vocês tiverem outras, olha, partilhem comigo. Não, não, tu é que és a experiência, tu é que és que partilhar connosco as tuas dicas infalíveis para este projeto correr bem do início ao fim. Sim, aqui vamos colocar outro parafuso e aqui já podemos parafusar estes dois devagarinho porque isto pode danificar o próprio parafuso ou painel. Não, este labirinto. Então, se for muito fundo, aconselho a fazerem com o manual para quem não tem assim tanta experiência. Vamos tirar este que está aqui um bocado danificado. e temos que usar isto. Este fica fora. Pronto. Muito bem. Temos aqui já dois parafusos. E depois fazemos exatamente o mesmo com os outros. Agora podemos furar os dois ao mesmo tempo porque o labirinto já está fixo, já não sai do sítio. Então podemos fazer já dois furos. Vais precisar também destas portas, não é? Sim. Colocamos já por baixo. Obrigada. Tirar o lixinho. Está certo? Tenho de te chamar para viste trabalhar comigo. Não sei. Não sei se ia atrapalhar mais. Exatamente. Agora vamos acabar da parafusar estes dois. E... E já temos mais uma peça montada. Exatamente. E a ideia aqui é que a criança consiga movimentar. Exatamente. De um lado para o outro. Portanto começamos numa ponta e acabamos na outra. Pode pegar aqui ou até na própria peça. Adoro. Como quiserem. Pronto. Pronto. Agora o que é que nos falta? Falta-nos aqui a fechadura da portinha porque depois as portas vão dar para abrir e para vermos o que é que também contém lá dentro. Ainda não expliquei o que é, mas já vou explicar. Vamos fazer um furozinho pequenino para não furar o outro lado da porta. Também é importante. É assim. Isto até dá para colocar diretamente, mas é mais fácil fazendo assim um furo. E irmos enroscando o camarão. Exatamente. E ir enroscando. Isto são tudo dicas para facilitar o vosso trabalho. Está bem? Aqui vamos rodar com a ajuda do próprio aplique. Deixar direitinho. Aqui, muito importante, colocarmos agora uma marca no meio para saber onde furar. Ok? Eu coloco aqui este camarão exatamente no meio e faço aqui uma marquinha no próprio painel. Pronto. E este é o sítio onde vão ficar os nossos puxadores? Não. Este painel neste caso não tem puxador. Tem este... Vais deixar só com os camarões? Vou deixar com esta fechadura. Tem que colocar o camarão para fechar. Mas podem colocar puxadores também. Pois, porque eu estava a olhar aqui para aquele e assim, bem, é que ele tem puxador. Sim, sim, é outra opção. Este é mais um bem desafiante para as crianças. Sim, sim, colocar aqui. Podem utilizar também puxadores. Também é interessante. Estão a ver? E agora? Muito bem. Fechou. Pronto. Só nos falta mais um. Falta-nos o relógio, que já deve estar seco. Já. Muito bem. Já, já. Então, o relógio. Vamos furar aqui no meio. O relógio temos que utilizar o parafuso mais comprido, porque vai ter tanto a altura do relógio como a altura das pecinhas. Entre os ponteiros, temos que colocar umas anilhas. Basta uma? Vai ser uma e a seguir outra. Para isto, para as pessoas conseguirem ver lá em casa, o nosso relógio que está aqui da parte de cima. Para poder rodar, então, colocamos duas anilhas, uma no meio dos ponteiros e uma por baixo do último ponteiro. Muito bem. Para eles poderem rodar, não é? Exatamente. Para poderem rodar. Aqui precisa da parafusadora. Este parafuso não pode estar totalmente... Por exemplo, aqui está muito enroscado. Não consigo mexer. Temos que deixar mais larguinha. Tem que deixar uma folguinha. Estão a ver? Agora já. Para poder rodar. Exatamente. Vocês depois vão conseguindo gerir isso. Filipe, por falar em tempo, já estamos mesmo aqui a ficar apertadas. Então, vamos aqui. Eu sei que o tempo passa muito rápido. Falta só aqui este último. Já nos falta o nosso cordel. Sim, que este é para apertarem os sapatos. É muito interessante. Normalmente aqui podemos fazer medições para ficar mais direitinho. Neste caso vamos fazer os fosso. Vamos fazer o olho. O olho não faz mal. O que é que precisas, a minha parte? Precisa do burquinho. Aqui tens. Fazemos seis pontinhos espaçados. E este é mesmo ótimo. Na altura em que estão a aprender a atar os atacadores, não é? A atar os atacadores. Exatamente. Podem começar por aprender aqui neste painel. Sim. Por volta dos três, quatro anos. Para aprenderem. Isto aqui, portanto, podem medir. É algo super simples de medir. E vamos utilizar aqui uns camarões. Seis camarões. Aconselhas alguma distância entre os cordeis? Ou tanto faz? Sim, sim. Alguma distância para eles depois conseguirem, eles próprios, as crianças, enfiar o cordão nos camarões. Muito bem. Se for muito junto, depois eles também não vão ter tanta capacidade de conseguir fazer isso. Está bem? Pelo menos numa fase inicial. Depois mais para a frente. Pronto. Estes podem ficar um bocadinho tortos, que não conseguimos medir, mas não há problema. Mas conseguimos montar todas as peças, portanto, já tínhamos o painel, conseguimos montar todas as peças, fizemos todas as furações. Exatamente. São atividades realmente muito úteis para o desenvolvimento da criança. Aqui, então, vou-te dar aqui um desafio, que é colocares aqui por trás deste espelho que vamos colocar por dentro das portas, colocares um bocadinho de cola. Ok. Para nós colarmos aqui por dentro das nossas portinhas. Não precisa colocar muita, não é? Não. Basta um bocadinho à volta, porque isto já é um espelho colável. Também podem colocar uma fotografia dentro das portas, também é giro para as crianças verem. São algumas sugestões e ideias. Muito bom. E agora abrimos aqui. E vais colocar aí dentro. E vou colocar aqui dentro. Pronto, já está. Tiramos aqui esta película e temos um espelho. Muito giro. É muito giro, porque eles depois já abrem a porta e dizem, cu cu. E beijos às vezes. Olha, vou só pôr aqui um bocadinho mais para o meio. Sim, claro. O que faz vermos. Já estamos mesmo aqui a terminar. Falta só um. E vamos colocar o nosso cordão. E aqui, por exemplo, esta atividade mais desafiante, não é? Do que, por exemplo, o labirinto. Temos vários níveis de dificuldade. Vamos aqui, claro, colocar o cordão. Não é preciso um cordão tão grande. Aqui também não é preciso nenhuma ciência. Não. Como colocamos os atacadores, fim ao cabo. Sim, ou se quiserem colocar de outra forma, coloquem, não é? Eu estou aqui a colocar desta. E agora, fazemos um nó. Um nó e passas meia tesoura, Marta, por favor. Para isto não ficar tão grande. Não precisa de ficar muito comprido. Sim. Sim. Pode ficar assim mais. Filipe, neste caso fizemos este painel. Tu trouxeste um com um tamanho muito idêntico, mas começámos esta conversa a dizer que as pessoas podiam fazer como quisessem. Exatamente. Que outras formas é que podemos utilizar para fazer este painel? Está terminado, está lindo. Está, vou só aqui mostrar. Claro. Temos um painel terminado. Depois podem pintar as portinhas da forma que quiserem. Está bem? Não há problema nenhum. Até pedir ajuda às crianças. Com as tintas que tu sugeriste no início. Exatamente. Preferencialmente com as tintas que já usam para não ficarem assim uma coisa muito confusa. Com tantas cores. Pronto, tinhas perguntado. As formas que podemos utilizar para fazer estes painéis. Foi assim que começámos. As pessoas podem fazer com a forma que quiserem, mas que formas? Neste caso temos mais duas sugestões. Que nós, sim, da nossa marca, que temos no nosso site, que é um mini painel, que é bom para transportar de um lado para o outro, em viagens. Isto aqui metem na maldos, me desvão no carro. Exatamente. Este, neste caso, se vocês virem, não estão, os apliques, alguns não estão fixos de propósito, porque este painel é para crianças a partir dos 3 anos até aos 6. É um painel com atividades mais desafiantes e mais difíceis. Temos os atacadores, temos aqui estes, e então, por isso, não há necessidade. Temos o feixe, não é? O feixe, não há necessidade de... Mas como podem ver, o exemplo das portinhas pintadas com as cores do painel. Depois temos também os nossos cubos. Estes cubos são magníficos. Que podem fazer também em casa. Estes têm um rebaixo, mas podem ser todos lisos. Então, temos 3 tipos de cubos. Temos os sensoriais, só com estímulo sensorial. Temos os cubos mistos, que têm estímulo sensorial e estímulo motor. E depois, este também é misto. E depois temos os cubos... Quando tu falas em estilo motor, Filipe, é porque este tipo de painéis também são muito procurados por meninos com deficiência e com algum tipo de... Sim, sim, sim. Também podem ser... Há muitas clínicas de fisioterapia e tudo. Meninos com autismo. Exatamente. Que procuram este tipo de material. Que procuram este tipo de material tanto a nível sensorial, para estimulá-los sensorialmente, como a nível motor, pronto. de conseguir encaixar, abrir, fechar... Muito bem. De motricidade fina. Depois, temos ainda os nossos cubos totalmente motor, que é só com atividades de estímulo motor. Estes aqui, então, são super portáteis. Sim, sim. São mesmo pequenininhos, super fáceis de transportar. Exatamente, exatamente. Filipe, para os mais preguiçosos que não queiram fazer nada disto em casa, onde é que podem comprar estes painéis sensoriais, os cubinhos? Como é que as pessoas podem contactar? Sim, podem comprar na nossa loja online. Por enquanto, não temos loja física ainda, mas temos loja online em www.malixworld.pt. Podem nos seguir nas nossas redes sociais Instagram e Facebook em Malixworld.pt. Tudo será... Podem seguir-nos através das redes, pronto. Contactar-nos, mandar mensagem e estaremos sempre disponíveis. Filipe, obrigada. Foi realmente um projeto espetacular É muito engraçado ver estas peças que são todas peças de adultos, não é? Mas que realmente as crianças têm muita curiosidade também pelo mundo que nós próprias vivemos diariamente. Obrigada, 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 Marta. Obrigada a todas as pessoas que estiveram desse lado. Esperemos que tenham gostado deste workshop. Já sabe que todos os artigos que foram aqui utilizados podem encontrar nas nossas lojas L'Hua Merlin ou no nosso site em www.l'huammerlin.pt. Um beijinho e até à próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.